Loja Drico Gamer Santa Efigênia, os melhores videogames com os menores preços, endereço, site, whatsapp na descrição, PC Gamer na vitrine informática, eu recomendo E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Drico Gamer com mais um vídeo pra vocês e hoje molecada, mais uma vez aqui trazendo as recompensas da Wicked League As recompensas do FUT Champions praticamente vão ser as últimas do FIFA 18, mas antes já mete, dê no like e hoje mano, a meta do vídeo é o seguinte mano 5 mil likes porque temos dois icons pra tirar top 100 mensal no bagulho, você sabe que o Dricão traz aquela recompensa de respeito pra você Então mete muito like aí, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder as notificações dos nossos vídeos Gostaria de ficar anunciando pra você, eu tô com agora dois canais, tem um canal agora chamado Drico Gamer Play Onde eu vou trazer vários outros jogos, vários outros vídeos, tudo que fala sobre videogames, todos os lançamentos, enfim Tudo no primeiro link da descrição, é o meu segundo canal, gostaria muito que você se inscrevesse lá Vai ter futebol também, vai ter muita coisa, Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One X e depois vou fazer um sorteio lá E pra você que tá assistindo, que queria ver o sorteio hoje, às 11 da manhã O sorteio sai sexta-feira que vem, às 11 da manhã, eu ia fazer hoje, mas o Rafa teve que sair lá e a gente não conseguiu gravar o vídeo Pra não ficar uma coisa incompleta, a gente prolongou mais uma semana e corre aí mano, se inscreve no nosso canal Que ainda dá tempo e vai aí no link que também tem aí o nosso sorteio, beleza? Vamos pras nossas recompensas, meus amigos Estamos na conta do FawagDG, é um monstrão, mano, eu gostaria muito que você seguisse ele Que tá sempre entregando a conta com o Dricão, ficou 73 do mundo, mano, do mundo! E essa semana, 56 do mundo, são duas recompensas em cada aqui, mano Dois top 100 aí, velho, pra gente abrir, meu Deus do céu, velho Da sequência, top 100 mensal e semanal, velho Se você quiser comprar aí, eu acabei de escolher uma camisa, se você quiser comprar as camisas aí de futebol Tanto de jogador, a camisa que o jogador usa aí em campo pra jogar na Copa do Mundo Ou a camisa de torcedor, o meu amigo McLovin, eu vou deixar um link aí também na descrição E mostrando aí o Instagram dele, segue ele lá, mano O cara é monstro, velho, vende num preço assim, cara, muito top! Então eu indico demais aí pra você o meu amigo McLovin Sports, mano Lá no Instagram dele, beleza? Segue ele com força lá e dá uma olhada nas camisas Que é sensacional, beleza, molecada? Vamos abrir o nosso primeiro pacotinho de longe aqui E vamos ver quem vem nos pacotinhos É praticamente o nosso último pack aqui de top 100 do FIFA 18 É a despedida praticamente Vamos ver a atacante da França, o Atlético de Madrid, será que é o Griezmann? É Antônio Griezmann! Começamos muito bem, 88 de Omeida! Já tiramos o Griezmannzão da massa ali, meus amigos Vale muito o seu like, é por isso que eu falo É por isso que os brothers falam, Dricão, abre esses packs pra mim Eu não sei quanto tá valendo o Griezmann, mas estamos no final de FIFA, velho Qualquer cartinha sensacional assim, a gente já fica feliz, né? Dá menos de 40 caras e vão mandar tudo pra lista de transferência E vão ver que tem muito totes aí pra gente tirar nesse videozinho de hoje Mais um pacote aqui de 100, cara Quem será que vem? Vamos lá, Dricão da massa! A gente gosta de tirar cartas boas dos packs piores que tem, mano E no momento o pack inferior é esse É MEI, é... é Ozil Ozil mais um walkout no bagulho, velho! Mais um walkout, vale muito o seu like! Vai dropando o dedão no like aí, mano! Vai dropando o dedão no like a cada pacotinho Vai aumentando os likezão da massa E o Dricão vai gritando Mais um jogador no pack de 100k Vamos lá, Dricão! Vamos lá, Dricão da massa! A molecada confia? E se confia não é à toa! Vamos ver, o pacotinho já brilhou Vamos ver quem vem E... e... é o Mictarian! Mictarian! E 35 de overall? Carta boa! Carta boa de começo de FIFA, né, meu amigo? Porque agora é só totes A gente tem aquelas cartinhas sensacionais ali Mas tá de bom tamanho, né, molecada? Tá de bom tamanho esses aí, velho Vamos para o pack de seleção totes Vamos ver quem vem no pack de seleção totes Temos a chance de tirar Cristiano Ronaldo aqui E também nos pacotinhos das cartinhas vermelhas Vamos ver! É da Espanha! É volante do Bayern de Munique! Martínez! 92 de overall! Martínez é o nome do fera ali Ele veio deslizando de joelho, mano 92 de overall Vamos ver quem tá ali com o Martínezão da massa Quem será que vem? Vem ali o Ilicites Vem o menino Mahrez Vem o Hernandes O Madison E o Ki Ilicites também não vale lá aquelas coisinhas, né, ó Mas é uma boa cartinha Tem ali o Martínez 90 e poucos coins Tem ali o Hernandes O Hernandes deve estar baratinho, mano Todo mundo deve ter comprado essa cartinha do Hernandes aí, ó 80k, mano Muito monstra Vamos mandar ali pro nosso clube lá O clube do FonRDG Segue o menino aí O cara é monstro Jogando, véi E vamos ver Então segue meu amigo aí, mano Léo Cádio, mano Monstrão, véi Vamos lá pro pack mais importante de hoje Temos ali os totzinhos Já tiramos seis totzinhos Mas agora vem chuva de totz Vem chuva de totz Tem icon no bagulho Será que a gente imita? É da França É de ser quem vem Vieira 88 de overall É o legend que todo mundo quer ver Eu tirei o Vieira 88 de overall E vale muito, mas vale muito, mas vale muito seu like Vai dropando o likezão E segue meu brother aí, mano Que ele que deu essa moral pra gente Vamos lá, mano Sensacional Vou até mandar uma fotinha pra ele Vamos lá ver quem vem no pack Quem será? Tem Ronaldo Tem Messi Quem será que vem? Quem será que vem? Vamos ver Ensine Harry Kane Thiago Silva Gotim Meu Deus, mano Olha só Esses jogadores Tá Mano do céu, mano A melhor recompensa possível, mano Na igualman 93, papai Thiago Silva Pettersson Mano, olha só Essas cartas, mano Caraca, velho Matite Meu Deus do céu, mano Cara Isso sim É dar uma mitada, né, velho Tiramos o Vieira Eu acho que ele já tem o Vieira Vai ter que tirar outro Veio o Agüero Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, mano Agüero, Higuaín Cross Olha só esse pack Minha nossa, velho Olha lá, mano Bate o Ai Mano, só jogador Sensacional Vamos mandar Segue aí o meu amigo Melcado Mandar esse amoral pro cara Que olha as cartinhas Que a gente tirou E vale muito seu like, hein, mano Mete like aí Vamos pra próxima conta Vamos lá, molecada Eu tô aqui na próxima conta Do meu amigo Hunter Vou deixar o Twitter dele aí Tá, pra você seguir Tá, não precisa seguir não, né, mano Claro que é pra seguir, moleque Segue o meu brother aí Emprestou a conta dele Mais uma vez Temos cartas sensacionais Primeira continha A gente veio mitando Vem arrastando 52 do mundo Pra não falar que tá tão bom assim, né Olha lá E aí ficou 23 dessa semana Não jogou todas as partidas E vamos abrir os pacotes Vamos abrir os pacotes Muito obrigado aí, Hunter Por ter emprestado Os pacotinhos aqui Pra gente abrir no canal Praticamente vai ser A despedida do FIFA 18 Das premiações Da Weekend League Aqui no canal E vamos lá, molecada Vamos lá Vai dropando like Eu vou no primeiro pack Vou no primeiro pack Porque eu confio Que vem coisa boa, Dricão Eu confio, molecada Vamos ver Já explodiu o pacotinho Vamos ver quem vem Vem cartinha Sensacional Ih, não dá, mano Vem o Djeko, velho Ah, eu vou pular isso aqui Mais um Agora um pacote Com dois totes Eu não vou pensar muito Senão eu faço bobeira Eu já cliquei, Dricão Já cliquei Dricão da massa Vamos ver quem vem aqui Vem com o Dricão da massa Que vem em carta boa É do Uruguai É MC Meu Deus Podia ser atacante Vem o Toreira, mano Tenho certeza Que esse Toreira vai vir ali Tenho certeza Que esse Toreira vai vir, mano Meu Deus Eu vim em Uruguai Eu falei Agora é Godin Agora é É Soares É Cavani Meu Toreira, mano E aí com o Toreira Vem o Gregor Que Gregor Gregorce Puta merda Vamos pro último pacote De top 100 Foot Chambers Top 100 do Hunter Vem um Legend De 44 Tots De abrigo Vem comigo É o último pacotinho Já brilhou Vai vir Legend Vamos ver quem é Quem vem no bagulho É da França Volante Petit, mano Tiramos o Petit 88 de overall É uma carta muito boa Dois Legends francês 88 de overall Tiramos o Petitzão da massa E vamos ver quem vem com o menino Petit Velho, vamos ver se a gente tira o Cristiano Ronaldo Vamos ver se vem o Cristiano Ronaldo Olha só Olhando por cima ali Meu Deus, mano É insano demais esses pacotes Vem ali o Miller Fekir Ter Stegen Verratti Naldo Firmino Mano Olha só esse Pek, mano Caramba Será que veio o Naingolana? Esse aqui Não veio o Naingolana aqui, velho Deve estar do outro lado Vem até o Popo Tire o Ter Stegen Miller Fekir Olha só, mano Naldão da massa Só jogador sensacional Vamos mandar pro clube E vamos ver quem vem ali junto Mano Vem o Kimmich E o Alba George Alba Pô, mano Só cartinha fera Viu, mano Na moral mesmo Vale muito seu like Esse vídeo vale mais de 5 mil likes Porque praticamente vai ser a despedida Pode ser que eu abra mais pacotes aqui Mas talvez a gente não garante mais Tirar cartas sensacionais como essa Porque o FIFA praticamente já morreu Então, clica no like Se inscreve no canal E clica no sininho Pra não perder as notificações Quer comprar as camisas das seleções Com preço barato? Tem o link na descrição E se inscreve no meu canal secundário Onde eu vou passar todas as informações Sobre videogame Todos os jogos e lançamentos Fazer aquele review Maravilhoso Super top aí Pra vocês Então já se inscreve no canal Clica no sininho Eu vou ficando por aqui Forte abraço do Tricão E fui! Tchau